Em quem que você votou para presidente na última eleição presidencial? No passado, eu vi você mais próximo do FHC e do PSDB. Agora eu estou sentindo você mais perto do PT. Você é de esquerda? Você é um petista? Como é que você se define politicamente? A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou Haddad recentemente a quatro anos de prisão em regime semiaberto por crime de caixa 2 na eleição municipal de 2012. Como é que você avalia a decisão do juiz Francisco Chintani? O Lula merece estar preso ou não? Quem quer o Lula para você? Você acha que o STF vai soltá-lo até o fim do ano? Antes de começar a minha entrevista com o Juca Kifuri, um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino. Isso é muito importante. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Eu conto contigo, hein? Recentemente, você e o José Trajano estiveram em Curitiba entrevistando o ex-presidente Lula na prisão. O Lula merece estar preso ou não? Claro que não. É claro que não. Pelas coisas que o acusam, não. Pelo triplex, não. Evidentemente, não. Basta você pensar. Eu tenho diversos testemunhos de gente que ouviu chegar no Instituto Lula na tarde em que ele foi visitar, pela manhã, o triplex. E chegou cuspindo fogo no Instituto Lula, dizendo que a galega, a dona Marisa, o tinha colocado numa fria. Imagina se eu vou morar nesse triplex. Como é que eu vou para a praia? Você acha que eu vou poder ir na praia ali no Guarujá? Vou me deixar ir na praia no Guarujá. O raio de uma escada que eu não passo. Você imaginar que um cara que teve o poder que o Lula teve ia se corromper por um triplex ou por uma reforma no sítio do amigo dele é realmente você não fazer jus à inteligência de ninguém. Ainda mais num país que você tem soltos gente que foi gravada, gente que foi filmada, gente que falou ao telefone, grampeado, tratando de propina. E você não tem nada, nem perto disso, em relação ao ex-presidente Lula. Se você me perguntar, mas você acha que o Lula não cometeu nenhum erro? Eu acho que cometeu. Aliás, perguntei isso para ele, tanto na entrevista da TV como no livro do qual eu participei, A Verdade Vencerá, que eu fui um dos quatro entrevistadores dele. Da promiscuidade. O erro da promiscuidade. O erro, em função da informalidade dele, ele não ter tomado certas cautelas. Por exemplo... O que o Sarney fazia a liturgia do cargo? Fernando Henrique fazia. A famosa história de um amicíssimo do Fernando Henrique, que na primeira visita que fez a ele, ele presidente, falou, e agora? Como eu lhe chamo? De você ou de senhor? De presidente ou de professor? E ele respondeu, Bom, já que você está me perguntando, pode me chamar de sua alteza. Que é bem dele. O Lula, não. Às vezes que eu estive com o Lula, o Lula presidente da República, eu chegava lá e ele batia na minha barriga. Como é que está, Juquinha? Agora, diria para você, comigo, que o conheço desde 1979, desde as greves do ABC, eu até... Tudo bem. Tínhamos ali uma relação. Ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu era designado pelo Sindicato dos Jornalistas para fazer o jornal Unidade, para cobrir a greve dos Metalúrgicos. Fizemos ali uma camaradagem. Mas ele se deixou levar por isso. Ele não estabeleceu a distância que ele tinha que estabelecer com empreiteiros. Agora, está preso por causa dos pedalinhos. Os que estão soltos têm iates, jatos. É um absurdo. Eu não tenho a menor dúvida que o Lula é um preso político. A menor dúvida. O Lula foi aleijado da eleição. O impeachment, que foi um golpe, porque também, sem crime, e hoje isso é uma coisa que, voltando a falar do professor Fernando Henrique, fala com todas as letras. A Dilma foi empichitada porque não tinha mais condições políticas para presidir o país. Agora, infelizmente, nós não temos no Brasil um instrumento que eu adoraria ver em uma reforma política, que é a do recall. Chama de novo para votar. Se a população não quiser mais, tira. Mas as razões pelas quais a Dilma foi impedida são absolutamente criadas, falaciosas. E o processo todo era para impedir que o Lula voltasse. O Lula, que recebeu pedidos antes da reeleição da Dilma, por parte da elite brasileira, para ser ele o candidato. Só que, na medida em que não houve condições dentro do PT para que isso acontecesse, virou-se tudo. E, na primeira crise, aconteceu o que aconteceu. Mas eu não tenho a menor dúvida da injustiça que se comete contra o Lula. E a tal história. Durante um bom tempo, eu ouvia dizer, mas o que você entende? Você leu o processo? Você é advogado? Você é juiz? Bom, Bonfá, você viu como eu, 17 juristas de nomeada no mundo inteiro, uma professora que o Dallagnol cita como um exemplo, maior autoridade no combate à corrupção no mundo, signatários de um manifesto, dizendo que o Lula deveria estar na rua, que o Lula deveria estar solto, que o processo contra o Lula é um crime contra a justiça. Juca, mas ele não foi condenado em todas as instâncias? Então, mas de um processo que nasce viciado, é inevitável. Você olha as três sentenças do TFR4, o Bonfá, elas são iguais. Eles não tiveram cuidado de mudar palavras. A mesma dosometria. Mas isso não existe. A juíza que substitui o Moro faz um copicola no processo para condená-lo no sítio e deixa escapar trechos que se referem a um apartamento e não a sítio. Como é que você avalia o trabalho do Sérgio Moro nesse processo? Um justiceiro, não um juiz. Eu tenho para mim o orgulho de, nas primeiras aparições do Sérgio Moro, ter escrito na minha coluna, na folha, revelando a minha desconfiança em juízes que se vestiam de preto. Fazia uma analogia com os juízes de futebol de antigamente, que se vestiam de preto, que hoje em dia não se vestem mais. Mas aquela coisa do Moro apareceu de paletó preto, camisa preta, gravata preta, eu olhava para aquilo e dizia, isso aí não é normal. Eu acho que ele se revela um justiceiro, acho que ele se revela superficialíssimo. Claro que aí, você dirá, Juca, você está incorrendo num preconceito. E eu vou te dizer, eu não tenho nenhum preconceito contra a esmagadora maioria da população brasileira que fala errado, porque a gente sabe como é o sistema educacional brasileiro. Mas um juiz de direito, com a pompe e circunstância do senhor Sérgio Moro, falar o português que ele fala, ouveram, conge, e eu vou te falar uma coisa, eu quero distância, não confio rigorosamente, rigorosamente, nas decisões desse cidadão. E culmina aceitando ser ministro da justiça do governo que ele ajudou a eleger, ao tirar o favorito da eleição. Mais batom na cueca do que isso, não existe. Não existe. Só não quer ver isso quem não quer ver. Porque é um absurdo. De novo, a mulher de César, não basta ser honesta, tem que aparecer. Era a última coisa que ele podia aceitar. Era ser ministro desse governo. Até para manter o mínimo de respeitabilidade. Imagino que esteja arrependido, porque está vendo que o Bolsonaro, apenas e tão somente, o esvazio, o esvazio, o esvazia, está desinflando um eventual oponente do Bolsonaro na próxima eleição. Você acha que o STF vai soltá-lo até o fim do ano? Eu não acho nada. Eu exijo que se faça justiça como cidadão, como alguém que, por meio dos seus impostos, paga o STF. Que o STF honre as calças que veste e faça justiça. Porque, depois de tudo que o Intercept revelou, não cabe dúvida sobre os vícios das sentenças das sentenças que condenaram o Lula. Quem que é o Lula para você? Lula, para mim, é uma pessoa extremamente sedutora, de uma capacidade política admirável, um conciliador, por natureza, e por isso conseguiu governar oito anos como governou, evidentemente com deficiências de formação, por ser oriundo de onde é, mas uma figura admirável do ponto de vista de, nascido onde nasceu, ter chegado onde chegou. Não tenho a menor dúvida que ele é o grande líder popular desse país e que ele é, entrará para a história como o melhor presidente que o Brasil já teve. Você esteve lá. Você foi até Curitiba. Duas vezes. Você e o José Trajano. Estive duas vezes, bom pá. A primeira vez fui de avô solidário. Fui lá fazer uma visita a ele quando houve a morte do Arthur, do netinho dele. Entrei no cubículo em que ele vive e que alguns canalhas chamam de Salavip. no cubículo em que ele está aprisionado e disse a ele, Lula, aqui está entrando um avô solidário. Ele me abraçou, sentamos na mesinha que tem lá no cubículo e perguntei para ele, como é que você está? Ele falou, eu já estou acostumado com a solidão. Desde que eu saí de Brasília, eu e a Marisa ficávamos em casa, os dois, eu nunca mais fui a festas, nunca mais fui a restaurante para não causar confusão. Eu disse, bom, mas diferente estar na sua casa com a dona Marisa que está aqui. Ele falou, é, claro que é diferente, mas eu só estou pensando, aqui eu posso pensar no Brasil. Tinham me avisado os advogados dele, falaram assim, Juca, faça bastante pergunta, conversa, interrompa, porque senão você vai ouvir uma hora e meia de discurso. Eu não tive muita coragem de interrompê-lo e saí de lá com a convicção que de certa maneira eu já tinha, mas que ficou mais do que sublinhada, reafirmada, de que ele é um animal político, assim, 100%, porque ele só falou de projetos, de projetos para o Brasil, que ele não vai falar mais quando sair de lá de distribuição de renda, vai falar de distribuição de riqueza, que ele vai fazer uma defesa do petróleo, porque o petróleo que os americanos estão fazendo é tomar conta do petróleo no Brasil, como fizeram no Oriente Médio, como querem fazer na Venezuela. Falou política, 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 política o tempo todo. Não deu uma entrada para a coisa afetiva que, em última análise, foi o que me levou lá. Eu não iria lá. ele já estava preso já quase um ano. Eu não iria lá para visitá-lo, mas a história do neto me pegou de um jeito. Tenho duas netas, eu fui capaz de imaginar a dor dele. Falei, não, vou lá. Aí é o mínimo que eu tenho que fazer e ir lá. É um animal político, 100%. É uma figuraça. E é de uma capacidade de sedução. O Bonfá, vou te contar um episódio. Acho que nunca contei. Talvez eu tenha... Não, acho que eu contei no livro que eu fiz. Ele já não era presidente da República. Era Dilma. Ele veio aqui. Ele pediu... Um sobrinho dele trabalha na ESPN. O Luciano. E ele pediu para o Luciano... O Carapinha? Com o gordinho? É, isso, isso. Filho do Frei Chico. pediu para o Luciano que o Luciano reunisse alguns jornalistas que ele queria conversar sobre a Copa do Mundo no Brasil. E a gente reuniu alguns jornalistas aqui em casa. E ele veio aqui. Entrou ali e em sete minutos ele percebeu que não ia ter... que ele queria que parasse de criticar. que a gente estava dando cacete, mostrando os absurdos que estavam sendo feitos da Copa. Doze estádios, era demais, por que não oito? E tal, e... Em sete minutos ele percebeu que não ia... não ia se criar ali. Não ia neutralizar. Não ia. Mudou de conversa. Ele deu um show aqui de umas três horas que a gente quase morreu de rir. Contando casos do governo dele. Casos dele com a Marina. Casos dele com o Brizola. Mas de chorar de rir. Virou a pauta. Virou a pauta. Saiu daqui todo mundo encantado com ele. Ninguém mudou a opinião em relação à Copa do Mundo. Ele deve ter ficado frustrado com isso. Mas... Deu um... Figuraça. É uma figuraça. Figuraça. É... E você ficou frustrado de ir até Curitiba com a missão e chegar lá e... E mudou tudo e você foi consolar uma pessoa e aí, de repente, ele não precisava ser consolado. Veja, eu entendi e acho que ele tem todo o direito... Ele não queria falar desse assunto? Isso. Não, porque ele tem todo o direito de um... Atualmente, não achar que eu fosse interlocutor ou tivesse intimidade suficiente com ele para ele se abrir. Mas, segundo os advogados dele, como ele só recebia uma visita por semana de quem não era ali, dos advogados e tal, ele aproveitava essas visitas para dar recados políticos. Ele estava afim de falar de política. O resto pertence a ele. Ponto. Em quem que você votou para presidente na última eleição presidencial? No Fernando Haddad, sem dúvida nenhuma. Nos dois turnos? Nos dois turnos. Nos dois turnos, porque eu te confesso que eu gostaria de ter votado no Boulos no primeiro turno. Mas, a situação era tal que se corria o risco do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, então eu fiz o voto útil no Haddad já no primeiro turno. E por que você votou no Haddad? Votei no Haddad primeiro porque não há comparação entre o Haddad e o Bolsonaro. Eu não votei no PT, eu votei no Haddad. Acho que o Haddad seria um belíssimo presidente, pela formação que tem, pelas ideias que tem, pela prefeitura que fez em São Paulo, que você poderá dizer, bom, prefeitura que ele fez em São Paulo, mas que não foi referendada pela população de São Paulo porque ele não se reelegeu. Ele foi vítima, ele foi uma das vítimas da onda anti-PT que tomou conta do país. Então, eu não avalio que a não reeleição do Haddad tenha a ver com a gestão do Haddad na prefeitura. O Haddad foi vítima do antipetismo que o Bolsonaro foi capaz de catalisar para si no país e que esse playboy do João Dória foi capaz de catalisar para si aqui em São Paulo e para depois largar a prefeitura e repetiu isso na campanha para governador onde ele perde na cidade de São Paulo. Mas ele ainda conseguiu sobreviver no interior com o mesmo discurso demagógico e mentiroso do gestor. A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou Haddad recentemente a quatro anos de prisão em regime semiaberto por crime de caixa 2 na eleição municipal de 2012. Como é que você avalia a decisão do juiz Francisco Chintante? Não tenho a menor dúvida de que ela será revista no tribunal dadas as verdadeiras dados os verdadeiros absurdos contidos na sentença inclusive em relação a coisas das quais o Haddad nem sequer era acusado e que o juiz mistura na sentença que deu. Eu acho que essa sentença é mais uma das sentenças que revelam infelizmente a seletividade da justiça que está sendo aplicada no Brasil hoje. No passado eu vi você mais próximo do FHC e do PSDB. Sem dúvida. Agora eu estou sentindo você mais perto do PT. Você é de esquerda? Você é um petista? Como é que você se define politicamente? Petralha. Já fui um tucanalha agora eu sou um petralha. Eu, claro, eu sou um cara de esquerda entendendo que... Sempre foi? Sempre fui desde jovem. Entendendo mais modernamente diferentemente de quando eu era jovem que ser de esquerda é apostar que é possível incluir os excluídos. É apostar que num país como o Brasil a política tem que ser voltada para aqueles que têm fome, para aqueles que não têm onde viver, para aqueles que não têm teto. Para os excluídos brasileiros. Não abro mão disso. Então, eu diria que hoje ser de direita é entender que, olha, há certas coisas que estão postas pela natureza, não há como mudá-las. E o mundo é assim mesmo. O mundo do mundo uma parte se aproveita e a maior parte fica alijada. Eu não aceito isso como uma ideia de mundo, como uma ideia de justiça social. Então, neste particular, eu sou de esquerda. Mas eu não sou petista, eu nunca fui petista. Nunca fui. Tenho uma porção de críticas ao PT. Aliás, fui de chapa contra a chapa do PT em sindicato de jornalistas. era da turma do Aldalho Dantas, não era da turma do Rui Falcão. Estive próximo, de fato, de Fernando Henrique, de Franco Montoro, de Mário Covas. Estive. Fui um dos animadores do ato de fundação do PSDB aqui no Teatro Zácaro. Me deram uma ficha para assinar, eu não assinei a ficha. Eu brinco sempre que eu gostava de ser clandestino. Eu, quando garoto, fui jovem, clandestino de organização de resistência, ditadura, a ELN, e depois fui do Partido Comunista Brasileiro. Até que ele tenha sido legalizado. Quando ele foi legalizado, eu falei não. Porque também achei, Bonfá, que uma coisa era, apesar de já jornalista, você militar politicamente contra a ditadura. outra coisa é, com o país redemocratizado, eu jornalista ser de algum partido. Eu acho que isto me desautorizaria a ter as opiniões que tenho, a dizer as coisas que digo nos espaços que eu tenho. Então, para a garantia da minha independência, eu faço questão absoluta de não ser de partido algum. Você está gostando da minha entrevista com o Juca Kifuri? Não acabou! Você gosta do Neymar? A seleção brasileira de futebol é refém do Neymar? Você gosta do Tite? O que aconteceria com a seleção brasileira de futebol se ela só convocasse jogadores que jogam no Brasil? A justiça de São Paulo arquivou o processo que apurava denúncia de estupro contra o jogador Neymar. Você concordou com a decisão? O Neymar e o pai dele entraram em contradição em algum momento? Teve algum ponto nesse caso aí que ficou sem resposta para você? Por que é que você foi dispensado da ESPN Brasil? O que ocorreu? Como é que você recebeu a notícia esse comunicado?